Bom, agora eu imagino que você já tenha assistido o vídeo sobre o que é uma xamana, o que é esse processo de desintoxicação que a gente estuda dentro da medicina ayurvédica, a medicina indiana, a mais antiga do mundo, e você deve estar se perguntando o que é que eu ganho fazendo uma xamana? Quais são os grandes benefícios de desintoxicar o meu corpo? Bom, primeiro que todas as doenças têm origem no excesso de toxina. Você tem um empobrecimento da qualidade dos tecidos gradualmente. Os tecidos ficam repletos de toxinas e são esses tecidos que vão adoecer. A doença é um processo. Ninguém fica doente do dia para a noite. Ninguém fica doente do dia para a noite. A doença vem caminhando em um crescente até que ela aparece. Poxa, Fábio, mas uma doença viral, por exemplo, dessas que estão por aí, a gente contrai e a gente fica assim doente do dia para a noite. Porque o seu sistema imunológico está muito ruim. Ele está muito baixo. E mesmo essas doenças que aparecem do dia para a noite, elas normalmente não têm nenhuma consequência se você não tem fatores de comorbidade. O que é comorbidade? São outras doenças que se somam à doença que chegou. E aí você tem uma consequência mais séria. Então, se você não tem diabetes, se você não é obeso, se você não tem a pressão alta, se você está bem, se você não tem doenças autoimunes, se você está bem em geral, normalmente essas doenças oportunistas não têm grandes consequências. O que a Ayurveda mais nos ensina é essa questão de cuidarmos da nossa saúde de forma preventiva. Certo? Nós temos que cuidar da saúde de forma preventiva. Se vocês pararem um pouquinho para pensar, as pessoas não têm plano de saúde. Elas têm plano de doença. Porque é algo que ela paga todo mês para o dia que ela ficar doente. Sabe? Gente, a gente precisa pensar nisso antes. Não pode deixar primeiro acontecer para depois dizer, puxa vida, por que eu não cuidei? Né? E outra coisa muito importante, que o ocidental não pensa assim, mas que para o indiano isso é muito claro. Né? O mestre Enga, por exemplo, ele era muito criticado, porque diziam que o yoga dele era muito físico e pouco mental. E o mestre Enga respondia, se vocês conseguirem me dizer, onde acaba o corpo e começa a mente, então eu vou poder dizer se o meu yoga é mental ou ele é físico. Né? Porque na verdade o nosso corpo, ele é parte da nossa mente, ele é a primeira camada da nossa mente. Dentro de toda essa medicina, de toda essa ciência, dessa filosofia, a primeira camada da mente é chamada de Ana Maia Coxa. Coxa é a camada Maia, feito de Ana, alimento. Então, é a camada feita de alimento. Ou seja, é o corpo físico. Quando você desintoxica o corpo físico, quando você limpa o corpo físico, né? Muda o seu nível de clareza mental. Quando muda a sua clareza mental, os seus sentimentos, a sua percepção da realidade se altera, clareia, certo? Então, essas questões de natureza extremamente emocional, né? Pessoas que têm síndrome do pânico, pessoas que são depressivas, pessoas que são ansiosas, Tudo isso se modifica quando você começa o processo de limpar o seu corpo físico, desintoxicar o seu corpo físico, certo? Vai refletir e nutrir adequadamente o seu corpo físico. Isso vai refletir no seu estado mental, tá? Você vai perder peso, certo? Você vai ter mais facilidade pra controlar e manter o seu peso, tá? A sua qualidade de sono vai mudar, você vai dormir muito melhor, né? Você vai distanciar de você doenças, sabe? Então, os ganhos são imensos, tá? A sua digestão vai mudar, né? Então, os desconfortos que as pessoas têm quando comem determinados alimentos, isso modifica, né? O seu intestino vai mudar, né? Vocês sabem qual é a origem da palavra? Enfezado, uma pessoa que é enfesada, é aquela que tem um comportamento agressivo, irritadiço, em função da quantidade de fezes que ela retém, né? Excretar corretamente é tão importante quanto ingerir corretamente, comer corretamente, né? Nós temos que comer as coisas certas e o nosso intestino tem que funcionar da forma certa, pra que a gente não acumule toxina. Então, se você me perguntar, o que eu vou ganhar com essa xamana, né? Quais serão os meus benefícios? Todos esses. Todos esses que eu falei até aqui. E por que a xamana leva 21 dias? Porque pra Ayurveda, 21 dias é o tempo necessário pra que você consolide novos hábitos. Então, não adianta você fazer isso por uma semana, uma dieta correta por uma semana, mesmo que fosse possível desintoxicar o seu corpo em uma semana. Não adiantaria, porque você não ia incorporar esses hábitos pra sua vida. Certo? Em 21 dias, a gente consegue desintoxicar o seu organismo e você vai incorporar novos hábitos. Quando você acabar a sua xamana, você vai dizer, Puxa vida, eu não quero voltar pra aquele estado em que eu estava. Eu quero continuar dormindo bem. Eu quero continuar comendo direitinho. Eu quero aproveitar que eu aprendi a aquietar a minha mente, a meditar. Certo? Então, o programa tem 21 dias por esse aspecto. Pra que a gente consiga te fazer muito bem. E pra que isso seja algo contínuo, perene. Pra que isso fique, esse benefício fique pra você. Tá ok? Muito obrigado. Um grande abraço. Namastê.